O que você tem aqui? Pega! Olha! Não falta! Pega! Pega! Olha! Pega! 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 Olha, 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 Nuno Olha, olha, olha Olha, olha, olha Chuta, chuta, caralho Nossa senhora другие Olha, olha, olha Olha, olha, olha Moito, meu irmão Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Boa Ficou? 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 Isso está perto, isso está perto! Do mim não, não, não! Ficou? Olha aí, não. Tire, 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 tire! 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 Tire, tire! Tire, tire, tire! 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 Tire, tire, tire! Tire, tire! Tire, tire! Tire, 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 tire, tire! Tire, tire, tire! 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 Tire, tire, tire!